Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço um desenho de corpo inteiro, né? Tipo, na folha assim, corpo inteiro, porque uma pessoa pediu um TikTok e eu achei que seria interessante trazer esse tema pro YouTube também. E eu espero que vocês gostem. Lembrando galera que todos os materiais que eu tô usando nesse vídeo vão estar disponíveis na descrição. Então se você tiver algum interesse em alguma das coisas que eu tô usando aqui, é só olhar na descrição que tá tudo lá. Mas antes da gente ir pro vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha. Então vamos começar. Eu separei aqui algumas referências de mais ou menos o que eu quero, o que eu quero fazer, né? E esse é um vídeo mais simples, é só pra mostrar pra vocês mesmo como é todo o processo de um desenho de corpo inteiro. Porque muita gente pede pra eu fazer, assim, processo de, sabe, desenhar no corpo inteiro. Eu sempre começo pela cabeça. Muitos desenhistas que eu conheço, na verdade, começam sempre pela cabeça também. Eu não vejo muito essas pessoas, sabe, começando de algum ponto diferente. Mas acho que é porque é uma, sabe, a parte principal. Então, né, boa parte começa sempre pela cabeça. Mas não é uma regra. Não é uma regra. Depois eu puxo uma linha pro pescoço. E depois dessa linha do pescoço, que é que eu começo a dar mais detalhes. Acho que eu vou ter que mudar um pouquinho mais pra cá. Porque eu não quero que coisa ir na borda assim. Acho que tá bom assim. Aí eu faço a linha do pescoço. E aí eu traço as linhas de ação. Que servem pra definir mais ou menos a pose. Traço aqui a da clavícula. E aí eu vou fazendo o resto das estruturas. Pro torso, eu faço o formato mais ou menos assim. Aí eu venho com o cilindro. É sempre bom dar uma estudada, antes de aprender a anatomia, nas formas geométricas. Porque, é, vocês estão cansados de ouvir eu falando isso todo vídeo. Mas o corpo humano é formado basicamente por essas formas. Tipo, talvez não esteja tão claro aqui. Mas isso aqui é basicamente um quadrado. Ou dependendo do jeito que você gosta de desenhar. Pode ser um circulzão assim. E isso aqui é um cilindro. Então, pra ter uma noção básica, antes de partir direto pra anatomia, é sempre bom estudar as formas. E pra pélvio eu faço esse formato aqui. Eu meio que puxo um triangulozinho. E completo com as outras partes. Pras pernas eu puxo essas linhas. E demarco o joelho assim. Pra ter uma noção inicial, né? Antes de fazer a perna. Faço esse mapeamentozinho. E aí, pra fazer as pernas, eu faço alguns... Faço esse formato. Não sei explicar. Mas basicamente um cilindro. Colocar... Mudar um pouquinho o joelho, né? Colocar ele um pouco mais alto. E pros pés eu faço dois triângulos. Um desse jeito. E o outro pra... Na verdade, não é nem um triângulo. É pra conectar o pé. Aí, desse outro lado aqui, a perna já tá virada pra cá. Virada pra cá. Ai, gente. Esqueci de explicar. Eu tô com essa luvinha aqui, porque... Enfim, eu tô rabiscando aqui com grafite. Então, essa luvinha serve pra não... Não borrar muito a folha. Né? Com a minha mão. Só que essa perna aqui tá numa posição diferente. Ela tá virada pra lá. Então, eu vou tentar, né? Imitar. É, basicamente copiar o formato do músculo. Porque... Aqui ele tem um formato mais padrão. Só que ele tem, tipo... Sabe? O músculo da perna. Tem... Os músculos da perna. Tem uma curvatura, sabe? Assim. Aí, eu demarquei aqui. Eu traço o joelho. E o pé também vai ser pra frente. Agora, voltando aqui pros braços. Eu quero fazer essa pessoa meio que segurando uma bolsa aqui. Tipo, na alça de uma bolsa. E os braços eu vou... Eu geralmente demarco. Só que dessa vez eu não demarquei tanto o ombro. E aí, eu faço uma base de cilindros também. Caramba, essa mão ficou muito grande. Uma dica que eu devia ter comentado antes de ir fazendo logo o braço. Que eu acabei esquecendo de usar. Faz primeiro a mão. E depois todo o resto do braço. Porque o braço é, na verdade, uma conexão com... Uma conexão da mão, né? Tipo, a mão tá indo lá pegar as coisas. E o braço é meio que o caminho. Uma ferramenta que a mão usa. Então, o elemento principal é a mão. Por isso que você deve fazer primeiro. Não é uma regra, mas é uma dica. Que aí fica mais fácil de fazer o resto do braço. Porque ele só segue. Não sei se deu pra entender com essa explicação. Mas se você for experimentar, fica mais fácil. Ai não, detalhe depois. Eu comecei fazendo a bolsa, né? Porque, enfim, eu queria colocar logo... Tipo, encaixar logo a bolsa e a mão. Mas eu faço isso depois. Vou primeiro terminar de fazer o corpo. Nossa, ficou um pouquinho cabeçudo. Calma aí. Agora eu quero fazer a mão mais ou menos aqui. Que ela vai tá meio que segurando um fone de ouvido. Tipo, sabe como se a pessoa estivesse tirando, assim, da orelha pra escutar alguma coisa? Ok, o esquete do corpo tá pronto. Vou deixar um pouquinho mais claro. E já volto pra detalhar. Então, galera. Eu tava corrigindo algumas... Algumas coisas de proporção. Corrigindo algumas proporções. Pra passar, né? O limpa-tipo. Pra ficar mais clara. Imagem. Desenho, né? E eu percebi que as pernas estavam muito estranhas. Então, eu vou ter que refazer tudo. Porque eu fiquei, sabe, consertando várias vezes. Só que não dava em nada. Ter que refazer tudo. A posição tava muito estranha, sabe? Parecia que o personagem estava caindo. Talvez seja mais perceptível, sabe... Vocês que estão assistindo do que eu, né? Tipo, vocês devem ter percebido isso primeiro que eu. Mas eu vou fazer uma leve correção aqui. Eu acho que agora tá decente, né? Agora tá ok. E agora vamos começar a detalhar. Agora eu vou colocar os volumes do personagem. Que no caso são as roupas. Eu ainda tô um pouco em dúvida sobre o que eu quero fazer. Vou começar aqui. Eu vou começar com a gola de uma camiseta. Eu vou deixar o rosto por último. Porque o foco aqui é, tipo, aprender a desenhar o corpo. E como adicionar volume. No caso, as roupas e tal. Então eu vou deixar o rosto por último. Não sei se essa gravata vai combinar muito. Mas qualquer coisa eu tiro. Eu tô usando essa imagem aqui de referência. Vou copiar uma parte da roupa dessa imagem aqui. Mas não toda. É porque não dá pra ver a parte de baixo, né? E eu esquecendo de fazer a bolsa que eu tinha falado. Fiz aí. Vou fazer aqui. Vou fazer essa bolsa um pouco maior. Essa parte aqui, no caso, vai tá, tipo, dobrando. Não sei explicar. Enfim. A bolsa tá assim. Sabe, ela não tá sendo vista de frente. Ela tá um pouquinho virada assim. Tá? Acho que tá bom assim. Na verdade, eu vou adicionar alguns detalhes. Mas são pequenos. São, tipo, bottoms. Eu acho bonitinho. Eu tenho vários bottoms. Eu gosto de usar, enfim, em bolsa. Eu acho que fica legal. Agora vamos para o coletezinho. Eu vou fazer aberto. Eu acho que fica mais bonito assim. E ele é um pouco largo. Então eu vou fazer, ó, a parte, né? Ah, essa parte aqui, que fica embaixo da axila. Bem, bem largo. Tipo, enfim, não sei explicar também. Ó, agora eu vou fazer algumas dobrinhas da roupa. E eu vou sempre seguindo os pontos de tensão. Por exemplo, aqui. Que tem esse ponto de tensão. E aí as dobrinhas vão ser... Vão se originar desse ponto. No caso, é uma articulação, né? Que é a articulação do ombro. Sabe? Tipo, fazer as sombras e as dobras das roupas não é só colocar qualquer, sabe? Qualquer amassado ou qualquer dobra na roupa. Porque mesmo que seja... Mesmo que quando a gente vê, a gente vê de um jeito um pouco aleatório as dobras, Ainda assim, segue uma lógica. Tá, eu vou fazer agora os shorts. Vou fazer uma bermudinha. Eu não sei. Tava pensando em fazer alguma coisa tipo essa aqui. Essa aqui. Essa aqui eu vou fazer... Tentar fazer essa bermuda e esse sapato aqui. Eu achei muito bonito. Vou fazer uns bolsos que... Eu não sei. Eu gosto muito de desenhar. Na verdade, acho que eu nunca desenhei. Mas, tipo, tenho planos. Tenham planos. Gostaria de desenhar. Calça cargo. Que é aquela calça que tem aqueles bolsos grandões. Só que esse desenho, ele não... Não sei. Isso aqui não passa vibe de calça cargo. Passa vibe de shortinho, bermudinha. Porém, quero deixar pelo menos a referência. A calça cargo. Que são esses... Bolsos. Pronto. Agora eu não sei mais o que fazer. Porque essa parte eu também não sei desenhar. Caramba. Gente, pra sapato, eu acho que é só olhando referência mesmo. Porque eu não sei dar... Assim, não sei dizer uma dica. Que, nossa, faça isso e você vai desenhar sapatos. Não, eu não sei. Eu também não sei desenhar sapato. Também, não sei. O negócio é você ir treinando mesmo. É esse o lado ruim de desenhar personagens de corpo inteiro. Que você vai ser obrigado, em algum momento, a desenhar os sapatos. Ou não. Você pode fazer o personagem descalço. Mas aí o que é pior? Desenhar o pé ou o sapato, né? Porque os dois são terríveis. Ó, acho que estou conseguindo. Mas esse aqui tá grande demais. A ponta aqui. Ai, acho que ficou legal. Ficou legal assim. Agora eu vou fazer aquela meinha que eu gosto de fazer. Calma, 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 calma. Acabei de perceber que não está... Não está fazendo muito sentido. Vou dar uma ajeitada aqui. E é isso. Tá ficando assim. Agora... É, chegou a hora que eu estava enrolando. Mas agora eu vou ter que fazer isso. As mãos. Eu vou fazer só essa aqui. Porque essa aqui eu tenho que fazer depois de todo o resto. Ah, mas essa vai ser bem mais fácil, eu acho. Porque tá fechada. Que bom. Eu vou só seguindo o rascunho que eu já tinha feito. Né? Que no caso os dedos já estavam direcionados pra essa posição. Eu fui só traçando algumas linhas. Né? No caso, pra dividir cada dedo. Vamos fazer o cabelo. Não, não estava querendo muito. Que eu não pensei em nada. A verdade é essa. Eu não sei nem se eu tô fazendo tipo um personagem masculino ou feminino. Enfim. Vou tentar pesquisar alguma referência aqui. Que me traga... Que me traga. Que me traga o cabelo que eu quero desenhar. Ah, eu acho que eu gosto desse. E desse aqui. E vou tentar fazer um meio termo. Entre esses dois. Ai. Gosto. Gosto assim. Tá? Vou ter que acabar... Meu Deus. Apagar um pouquinho do cabelo aqui. Pra colocar os fones. Aumentei o tamanho do fone. Ah, mas eu acho que tem que ser maior mesmo. Calma aí. Nossa, gente. Não pensei como que eu vou fazer essa mão. Ai, acho que... Começar com os dedinhos aqui. Vou ter que mudar um pouquinho o braço. Ah, mas nem foi tanto. É, nem foi tanto. Que bom. Oh, mas ficou bugada essa mão. É, acho que era pra eu ter feito assim. Pronto. Acho que ficou melhor assim. Ai. Já ia dizer que... Que a gente só ia fazer o rosto, o desenho e... Finalizado. Só que eu esqueci de uma coisa que eu gosto muito de... De adicionar. Eu vou colocar luvinhas. Eu não sei. Eu gosto muito de... De colocar no meu desenho. Eu acho que fica um detalhe a mais, né? Eu adoro adicionar, tipo... 300 milhões de detalhes. É, agora finalmente vamos pro rosto. Que eu não tava querendo fazer, né? Não tava com muita vontade. Por quê? Porque tá muito pequeno. Ai, meu grafite é dessa grossura. Tá, tá. Não tá dando pra ver. Mas é porque é muito... Enfim. Por mais que seja um grafite, que seja fino. É um tamanho bem grosso. Acho que eu vou... Eu vou ter que comprar uma menor. É, pois é. Mas enfim. Vou fazer um rostinho aqui. Acho que o nariz vai ficar assim. Geralmente eu faço bem detalhado, mas... Não, não estou com paciência pra isso. Hoje. No caso é por causa do tamanho, né? Isso me dá nervoso. Sabe? Ter que desenhar piquititinho. Valha. Não está centralizado. Pronto. E eu acho que é isso. Ah! Pronto. Deu uma leve desfocada. Enfim. Finalizado. Agora eu vou dar uma limpada no rascunho, né? Porque eu tô achando muito rabiscado. Então eu vou clarear. E aí eu vou cobrir todo de grafite. Tô pensando agora se eu faço... Se eu cubro de grafite ou se eu faço online art de caneta. Mas enfim. Vou pensar aqui. Agora eu vou sombrear algumas partes com grafite mesmo. Pra dar um contraste legal. Vou sombrear primeiro o colete. Porque eu quero que seja um pouco mais escuro, né? E tá pronto, gente. Esse foi o resultado. E esse foi o resultado, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo tenha conseguido ajudar alguns de vocês. E se você gostou do resultado, se inscreve no canal, deixa um like e compartilha. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!